Música Salve rapaziada, bem-vindo de volta a mais um vídeo Como vocês sabem, aqui nesse canal nós gostamos muito de fazer trickshots Que são tiros difíceis de serem executados Nós já dividimos chumbinho em dois e acertamos dois alvos Já dividimos chumbinho em quatro e acertamos quatro alvos com um único tiro O mais difícil que a gente já fez até hoje foi atirar duas carabinas de chumbinho simultaneamente Colidimos os dois chumbinhos no ar e no vídeo de hoje a gente vai pro próximo level da nossa divisão de chumbinhos Nós vamos dividir um chumbinho em seis partes e tentar acertar seis alvos com um único tiro A gente vai dividir em seis certezas, acertar seis alvos eu não sei E esse é um vídeo que eu já tentei fazer há muito tempo Eu fiz essa estrutura aqui há muito tempo, como vocês estão vendo ela já está toda enferrujada Menos aqui onde tomou tiro pra caramba Só que ficou meio mal feito, eu consegui dividir em quatro, em cinco, várias vezes Na verdade em cinco eu não consegui nenhuma Mas não consegui fazer esse vídeo Eu descobri que tem um inscrito meu que tem um canal Ele tem uma cutelaria artesanal, ele faz várias facas muito loucas Inclusive um canal muito legal, se você gosta desse canal eu recomendo Vou deixar aqui embaixo na descrição e ele me ajudou Ele tem, podemos dizer assim, um talento maior pra fazer esse tipo de coisa Ele refez essa minha engenhoca com um metal muito melhor, um acabamento melhor, bem niveladinho Aquele lá, as lâminas não estavam niveladas E hoje nós vamos finalmente conseguir dividir um chumbinho em seis E possivelmente acertar seis alvos Então fica aqui meu, muito obrigado ao canal Cutelaria Manifaco Vou deixar aqui embaixo Inclusive eu acho que ele fez um vídeo montando essa faca aqui pra mim Paca não nessa lâmina tripla, podemos chamar assim Tem um vídeo lá montando essa lâmina tripla Nós vamos tentar ainda dois níveis de dificuldade Nós vamos tentar com a Jade Com o chumbinho cinco e meio Só pra gente ver o tamanho do chumbinho A gente olhar bem de cima Perfeito, no limite E depois o level segunda dificuldade vai ser com a nossa Air Gun Quero ver se a gente consegue dividir essa esferinha quatro e meio Vamos dar umas sapecadas aí também O que acontece Então vamos primeiro com o nosso nível um A gente vai primeiro tentar dividir Depois a gente vai tentar pegar a nossa icônica imagem Do único tiro Dividindo e estourando seis bexigas diferentes Eu só quero primeiro tentar dividir em seis Pra testar a efetividade do negócio E ver se eu vou pra frente ou não, né? Ó, eu tenho poucos tiros Esqueci de comprar mais chumbinho, né? Tem que ser esse cabeça chata pra fazer esse tipo de vídeo Mas eu acho que vai ser tranquilo Então a primeira coisa que eu vou fazer, como sempre, em todo esse tipo de vídeo Colocar uma referência aqui Pra eu poder mirar Bom, tive uma ideia Como essa cadeira que eu tô apoiando é relativamente mais alta que a mesa Eu já vou subir esse negócio E já vou fazer uma gambiarra pra gente deixar ele mais alto, então E conseguir já ir direto pras bexigas Pra não perder muito tempo Estamos no final da tarde Também já vi que não vai ser muito fácil E ter que acertar duas vezes Uma sem bexiga, a outra com não é muito inteligente, né? Já vamos com as bexigas direto Então vou armar nossa gambiarra ali E já volto Lembrando, pessoal Gravo esses vídeos na minha casa Num local 100% adequado e controlado Com todas as medidas de segurança Então jamais tentem reproduzir Nada do que vocês assistem aqui na casa de vocês Ó lá, fiz um jeitão aqui rápido e prático Achei uns elásticos Só vou passar alguma coisa pra fixar um pouquinho melhor Mas já tá muito bom Nossa gambiarra tá formada Não ficou das melhores Talvez esse tijolo seja meio alto Mas é o primeiro disparo Vamos sentir O que que acontece Até meio mal centralizado Mas vamos começar logo Vou pegar uma imagem super câmera lenta Pra testar a efetividade da nossa lâmina E eu vou arrumando aqui Vamos lá, nosso primeiro disparo Câmera lenta filmando Ó, caramba Será que eu já acertei na intersecção? Prima Vamos ver na câmera lenta aqui Vamos ver como é que ficou a nossa lâmina aqui Ó, pelo visto acertei aqui embaixo Ó, dividiu só em dois E pelo ângulo que tava ali acabou estourando três bexigas Eu vou reposicionar isso Porque assim a gente nunca vai conseguir acertar seis Vou arrumar Rearranjar esse negócio aqui E já voltamos Ó, rearranjei ali Mudei a posição de vocês Agora tamo no esquema, hein Coloca um fundinho de água nas bexigas Pra elas ficarem paradinhas ali Não cair muito lento Dá um efeito ainda mais legal na câmera lenta Esquisito Que não saiu a massinha verde Vamos ver aqui na câmera lenta Assisti aqui Pegou baixo de novo Exatamente no mesmo lugar Vamos reposicionar nossas bexigas E agora eu vou ajeitar essa mira Tudo ajustadinho Seis bexiguinhas ali Três Bom, infelizmente acabou nosso sol hoje Tamo no final da tarde Entrou uma nuvem enorme ali Dá pra pegar essas imagens a seis mil frames por segundo Com muita luz Então vou voltar amanhã pra gente terminar esse vídeo É rapaziada, aqui estamos Já se passaram alguns dias E como vocês já perceberam no vídeo passado Eu me mudei Esse aqui é o último vídeo que a gente tá gravando nessa casa Portanto, é a nossa despedida Então aqui estamos Já preparei nosso setup E vamos acertar esse disparo Dá certo aqui porque a gente é embaçado Tem exatamente 20 chumbinhos aqui só É o que eu separei ali Eu dei mais alguns de treino Temos 20 chumbinhos pra acertar isso Estou aqui com o Luquinha, meu ajudante Vai filmar pra nós Vai ajudar bastante isso aqui Já não tem nem mais cadeira nessa casa Fizemos um improviso aqui no banquinho Depois desse vídeo vamos levar essa mesa O resto das coisas embora E a partir de hoje eu só gravo em Chernobyl No clube, na casa do Vlad Aqui não temos mais Hoje tá meio nublado Então deixei a câmera lenta a 3.500 frames por segundo Esse é o máximo que a gente vai conseguir aí Dividimos em três Deve ter pegado no quadrante ali Esquerdo, inferior, né? Vamos ver aqui Bom, pegou exatamente o que eu tinha falado Vamos pro nosso disparo número 2 agora Depois desse só tem mais 18 Pra gente acertar Vamos ver aqui na câmera lenta onde eu acertei Terceira tentativa do dia Essa com certeza pegou alta Até chacoalhou um pouco ali a amarela Deve ter sido uns pedacinhos do barbante que acertaram nela Vamos ver aqui na câmera lenta Baixo pelo jeito Vamos ver Quinto disparo A gente nem chega nos 20 Porque não tem bichinha suficiente Nem vamos mais contar Nenhuma até agora a gente explorou mais do que 3 Na câmera lenta, meu Tá pegando tudo ali aglomeradinho no centro Mas se não for no centro do centro do centro Não vai Bom, essa deu pra ver que, meu Acertei no centro do centro O papel dividiu ali pros 6 lados Eu vi num frame Indo frame por frame O chumbinho, meu Pega a circunferência perfeita Com a circunferência perfeita do papel E a gente percebeu que A caixa tá um pouco mais distante Os fragmentos passaram pela frente das bexigas aqui Se tivesse melhor posicionado Essa teria ido Então a gente vai reposicionar Uma pena Porque, meu Deu pra ver que foi Tá perfeito essa A gente vai fazer um teste Agora eu vou pôr o chumbinho Ao contrário Ver se ele divide melhor Ver como é que tá a aerodinâmica Que eu tô percebendo Que meio que perdeu o padrão Dos disparos A gente tá colocando um papel higiênico De referência Tá sempre estourando tudo Dessa vez ele arrancou metade Pelo chumbinho Tá de costas Mas vamos ver ali na câmera lenta Dependendo se ele teve a aerodinâmica E veio retinho Eu vou permanecer assim Porque ele tem uma superfície de contato ali Pra dividir um pouco maior na traseira Eu agora aqui eu vi que ele tem a aerodinâmica Eu fiquei confiante, hein? O Alokinho aqui vai dar um disparo agora Nossa Quatro de primeira Vamos assistir aqui na lenta Quase que ele acerta A gente olhou aqui também Meu, arrancou o papel perfeito Igual aquela vez que eu acertei Mas o papel tava um pouco pra baixo Acabou esbarrando um pouco aqui na câmera lenta Ela não ficou centralizada perfeita Mas deu pra ver que, meu Foi matador o negócio Voltou a confiança aqui E a gente vai conseguir acertar isso hoje, hein? Tive que mudar a câmera lenta pra 1500 No bom, bem aqui agora Nossa, acertou? O mesmo Nossa, você acertou, hein? Pegou cinco A gente vai ver na câmera lenta Se acertou Deve ter passado pela frente, né? Se é que tava em cima Bom, já cumprimos o propósito do vídeo aqui Já deu pra ver que pela segunda vez A gente conseguiu dividir um chumbinho Em seis partes Só não acertou os seis alvos Foram cinco dessa vez Vamos tentar aqui mais os chumbinhos Mas o propósito do vídeo já foi cumprido Há 1500 frames por segundo Não dá pra ver tanto no detalhe Assim, né? Tão lento Igual tava 3500 Mas se a gente passar frame por frame Dá pra ver como, meu Foi perfeito no centro E voou o pedaço do papel higiênico Pros seis lados Até passa ali na frente da bexiga, né? Laranja que tava na ponta Mas já acertamos Conseguimos O quim aqui acertou, né? O meu eu acertei também Aquele lá que dividiu Igualzinho Só que tava muito mal posicionado as bexigas Elas estavam bem pra trás E como tá dividindo em muito Quando acerta ele abre num ângulo Muito pra fora Assim, muito aberto Mas é isso Quem sabe a gente não consegue estourar o seis ainda Vou mirar centrado Pra mim tá centrado o negócio Tá colocando minhas fichas no meu pupilo aqui, hein? Nossa Vamos lá, último disparo de chumbinho O Luquê tá confiante Que ainda vai pegar o seis Foi bom, foi bom Mas antes de finalizar Tem mais uma coisa aqui Pera aí Nossa, já teve toda essa dificuldade Pra dividir o chumbinho Praticamente impossível Dividir em seis É uma esfera de aço E ainda com a ponta Redonda, né? Arredondada Mas eu tô curioso Pra ver se ela divide Então o que eu vou fazer Eu vou chegar bem perto Eu vou atirar na lâmina central Ali de cima Só pra gente ver Se a gente consegue Dividir uma esfera de aço Eu tô acertando Mas não dá pra ver Se divide ou não Já sei como é que a gente vai ver Se divide ou não Vamos usar a água aqui Fez um negócio do gás Ah, a bolinha deve ter batido E subiu, né? A bolinha nem bateu na água É, a bolinha foi pra lá Bom, então como a gente viu É impossível Dividir uma esfera de aço Com um mergão O aço é um metal Muito mais denso Duro E menos maleável Que o chumbo Agradecer meu parceiro Da cutelaria Manifaco Possibilitou a gente Fazer esse teste Fez essa lâmina aqui Maravilhosa Ela resistiu A todos os disparos Não perdeu o fio Só esses tiros Com a esfera de aço Perderam um pouco o fio Mas continua intacta Muito obrigado Vai conferir o canal dele Se você ainda não foi Não conhece Recomendo demais É tipo uma prova de fogo Assim, Brasil Amador Muito bacana Então é isso Esse foi o vídeo Eu espero que você tenha gostado Não esquece de deixar o likezinho Se chegou até aqui E tamo junto Até a próxima Valeu Fui